E os primeiros raios de sol vão despontando no horizonte, lindo, amarelo, uma luz tão brilhante Que vai entrando pelas janelas, pelas portas, sinta o calor do sol invadindo todo o seu ser, toda a sua vida Abra o seu coração para esta luz, para esta bola dourada, esse círculo lindo, dourado Que invade toda a sua vida, vai dando vida às suas células, aos seus sistemas Deixe o sol adentrar a sua mente, para que os seus pensamentos fiquem iluminados pela luz solar Pela luz do Criador, o céu está tão azul, tão lindo, tão brilhante Existem poucas nuvens e as nuvens estão a bailar no firmamento No céu azul celeste, que ilumina todo o seu ser, ilumina toda a sua vida E traz para você alegrias e felicidade Abranda as dores do seu coração Abra os seus sentimentos e suas emoções Para que o sol liberte toda a sua vida Todas as suas emoções pesadas E que não estão de acordo com a alegria Com a paz Que neste momento invade todo o seu coração Sim, abra o seu coração para essa luz Esta luz Esta luz maravilhosa Que liberta o seu coração, a sua alma E deixa leve a sua vida Gratidão Gratidão E gratidão E gratidão E gratidão E gratidão E gratidão E gratidão